O projeto que se torna, o projeto se torna e se torna a outra parte. Então, o projeto que se torna, é uma questão de medo. O Ada pensava numa medida drástica. Ele descobriu que, para sobreviver, ele precisaria que a companhia usasse o cristal líquido no desenvolvimento de novas calculadoras. As calculadoras, que se tornavam cada vez menores, tinham a tela fluorescente. Isso gastava muita energia. O Ada pensou na possibilidade de se usar nelas o cristal líquido. O Ada procurou um conhecido, o demônio das calculadoras, Isamo Washizuka. O Washizuka, seis anos mais novo que o Ada, tinha uma tendência estranha de se mostrar imponente. Sua posição era segura, como jovem líder da divisão de pesquisa. Como se sentia superpoderoso, o Ada declarou. Essa é uma tela, atualmente em desenvolvimento, que usa cristal líquido. Irá reduzir o consumo de energia para um centésimo do atual. O Washizuka segurou o produto em teste na sua mão e apertou os botões. Em um momento, os números começaram a surgir. O Washizuka chamou de um fantasma. O Ada, com respeito, se curvou. Iremos continuar fazendo o melhor. Por favor, nos leve em conta. Um dia ocorreu um incidente. Tifunada, o novo empregado, ao chegar às nove para trabalhar, percebeu uma coisa. Ele havia deixado aberto o contêiner de cristal líquido que usara na noite anterior. Ele olhou no contêiner e viu pó flutuando no topo. Isso não pode mais ser usado nas experiências. Sabendo ser algo que teria que ser jogado fora de todo modo, ele usou para fazer experiências. Ele mudou a corrente direta normal para uma corrente alternada. Surpreendentemente, a resposta foi mais rápida. Aí, uma semana depois, para o deleite de todos, o cristal líquido continuou a responder. O Ada reuniu os membros de sua equipe. Vamos melhorar isso e reconstruir nossa máquina de testes. O projeto começou a ir para a frente. A equipe trabalhava dia e noite. Duas semanas mais tarde, com a máquina de testes nas mãos, o Ada participou do encontro de novos produtos que aconteciam na empresa. O Ashizuka estava sentado no centro. Essa é a tela de cristal líquido melhorada. O Ada disse isso apertando o motão. Imediatamente, um número apareceu. Vozes de surpresa ecoaram. O Ada continuou. Estamos usando corrente alternada para isso. Houve uma comoção na sala. De pronto, eram ouvidas opiniões sucessivamente. Todas nossas calculadoras usam corrente direta. Se formos para a corrente alternada, teremos de começar da primeira. Você não está ciente da tendência atual da queda de preços? E ainda se considera um técnico? Só o Ashizuka ficou calado, enquanto olhava a tela de cristal líquido. O Ada aguentou até as últimas forças a carga de impropérios dirigida a ele. A reunião foi encerrada. Duas semanas mais tarde, o Ada recebeu resposta da equipe central. A corrente direta será usada para a nova calculadora. A corrente alternada não será usada. Isso significava o fim do projeto. A corrente alternada não será usada. Project X O ART O ART O ART O ART Se foi uma coisa na clientela, e como o Aleg Troca foi criada. Você não está conseguindo não. Mas você não está caralando. Você não tem nada disso, então. O ART 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto a companhia continuava Sua agressiva produção em massa Ela foi atingida por notícias chocantes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A fabricante rival Cacio Anunciava uma calculadora Com um preço hiper reduzido de 12.800 IENS Logo se tornou um sucesso De vendas Sendo comercializadas 100 mil unidades por mês A Sharp já não era a líder de calculadoras no mercado Houve pânico na companhia. O lançamento da calculadora com tela de cristal líquido era dali a quatro meses e seu preço era o dobro do da Cassio. Começaram a ter dúvidas sobre as telas de cristal líquido. O Ada estava sem palavras, mas o que houve a seguir colocou uma luz na situação. Yamamoto pegou uma calculadora Cassio e começou a estudar em detalhes.